Opa, e aí, beleza? Aqui é o André Ramos. Hoje eu estou na Elegante Concept Store da VATS Mobilidade aqui em São Paulo, localizada na Avenida Rebouças, para bater um papo com o Rodrigo Gomes. Ele que é o fundador da empresa e vai contar para a gente tudo e mais um pouco a respeito dessa marca que chega com muita força no mercado de mobilidade elétrica. Bora lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Rodrigo, obrigado pela oportunidade de estar batendo esse papo. Mais uma vez, a gente teve a primeira ocasião em que nos conhecemos lá no lançamento, no Cartódromo aqui em São Paulo, no Tatuapé. Aliás, já foi um evento bem legal que marcou em grande estilo a chegada da marca. Parabéns aí pelo trabalho que já começa a dar sinais de que vocês vêm com bastante força no mercado. E eu quero saber exatamente como que a VATS interpreta o mercado de mobilidade na atualidade, como que vocês enxergam também daqui para frente. Bom, primeiro, obrigado André, é uma satisfação receber você, receber a Moto Adventure aqui na nossa concessionária, conceito de São Paulo. Bom, a nossa visão sobre o mercado é com muito entusiasmo. Primeiro, hoje a gente já sabe que os veículos elétricos são uma realidade, não só no Brasil, como no mundo afora. As grandes montadoras dos carros já se posicionaram, que em breve irão parar a fabricação dos veículos a combustão, então a gente sabe que isso é uma tendência. Conhecendo um pouco também do mercado da Ásia, a gente já sabe o quanto os veículos elétricos é uma realidade, já estão presentes no dia a dia das pessoas. Trazendo isso para cá, para o Brasil, o entusiasmo é ainda maior, porque a gente sabe o quanto isso está iniciando, né? A gente vê grandes marcas chegando no Brasil de veículos, mas eles possuem uma dificuldade de infraestrutura, né? Que são os postos de carregamento. Do nosso lado, com relação ao segmento duas rodas, o entusiasmo ainda é maior, por quê? Porque nós não somos dependentes dessa infraestrutura das cidades. Por quê? Porque hoje toda a linha de produto da VATS, ela possui uma bateria portátil e também um carregador de tomada convencional. Ou seja, em qualquer lugar do Brasil, você possui um posto de carregamento para as nossas motocicletas, para a nossa linha recreativa, né? Então o entusiasmo é muito grande. Nós acreditamos que é uma realidade e nós estamos aqui reforçando isso no polo de duas rodas, né? Ah, nós acreditamos que hoje o segmento de duas rodas, ele comercializa por volta de 1 milhão e 500 mil unidades ano, né? Já os veículos elétricos, os números da Fena Brava e do ano passado, são que por volta de 7.200 veículos foram emplacados. A gente sabe que esse número não traz muita realidade, porque muitos dos produtos, eles ainda não, antigamente não eram emplacáveis, né? E eram vendidos como recreativo. Consequentemente, os números não condizem com a realidade. Mas a nossa realidade são números muito mais expressivos, né? Tanto é que a nossa fábrica em Manaus, ela já foi montada com uma capacidade de 100 mil unidades ano, considerando a linha dos recreativos e dos homologados, né? Então tem as e-bikes, as scooters e as motocicletas. Se trouxermos isso só para a linha das motocicletas, né? Nós esperamos aí que a gente consiga, num curto prazo, já estar entre as 10 maiores emplacadoras de motocicletas e em breve aí conquistar um curto, médio e longo prazo, estar aí por volta das 5 maiores emplacadoras de motocicletas do Brasil. Bom, a VATS nasceu em 2018 e ela já nasceu, né? Ela já foi criada com o propósito de ser uma empresa de soluções de mobilidade sustentável, né? Então, o primeiro produto da marca foi as scooters de roda larga, né? Nós trouxemos esse tipo de produto para o Brasil, criamos um mindset de que aquilo poderia sim ser um veículo e não apenas utilizado para o lazer e partimos daí a expansão do portfólio. Então, o nosso trabalho era desenvolver o que, qual era a necessidade do mercado, pesquisar o que, qual era a demanda que o nosso mercado estava precisando, no caso de ir para curtas distâncias, médias distâncias e longas distâncias e trazer e desenvolver o produto adequado para atender a necessidade de mercado. Então, a VATS foi fundada em 2018 com esse propósito, daí partimos para, em outubro de 2021, nós lançamos a primeira motocicleta, que foi a W125, né? E já mirando a produção realmente na Zona Franca de Manaus, né? Que é o Polo Duas Rodas do Brasil. E aí, quando foi março do ano passado, nós fomos adquiridos pelo Grupo Multi, justamente por existir uma sinergia muito grande em termos de visão do mercado de mobilidade, a experiência fabril, a experiência de desenvolvimento de produto com parcerias internacionais. Então, a sinergia foi muito boa com isso. Nós conseguimos avançar e acelerar muito rápido os nossos planos de desenvolvimento de produto e da capacidade de produção, né? Inclusive, já esse ano, um ano após a aquisição do Grupo Multi, nós já lançamos mais duas motocicletas, né? Que foi a WS120 e, recentemente, a nossa W160S. E inauguramos a nossa fábrica em Manaus, com uma capacidade fabril muito maior do que eram os nossos planos inicialmente sem o Grupo Multi conosco, né? E eu acho que muito mais importante que tudo isso, né? Trazer o know-how das duas empresas, nós nos tornamos a única fábrica de veículos elétricos com capital aberto no Brasil. O Grupo Multi, para quem não sabe, ela é uma empresa com mais de 30 anos de mercado que é listada na Bolsa de Valores, né? Uma empresa de capital aberto, com mais de 5 mil colaboradores. Então, assim, a segurança que o Grupo Multi passa para os consumidores é muito importante, né? Éramos uma startup e hoje somos uma empresa de mobilidade com capital aberto e com todas as responsabilidades que isso traz, né? Então, sem sombra de dúvida, nos colocou em um outro patamar, em termos de possibilidades de expansão, capacidade de lançamento de produtos, qualidade, controle de qualidade e a própria fabricação em Manaus. É, eu acho que o principal desafio é realmente a conscientização das pessoas de que o modal funciona, né? O veículo elétrico duas rodas, ele funciona assim, ele é uma realidade, é um produto que... são produtos que vieram para ficar, né? Eles conseguem entregar praticamente igual muitas motocicletas a combustão, porém com toda a economia que o veículo elétrico traz, além da sustentabilidade, né? Isso, então, a conscientização vem de diversas formas, né? Como que nós podemos fazer? O nosso próprio modelo de negócio traz isso, que são concessionárias de veículos elétricos, né? Então, hoje nós já somos quase 50 concessionárias pelo Brasil, em que os nossos clientes conseguem ir até a concessionária, conhecer, fazer o test drive, né? O test ride, conhecer a estrutura de pós-venda, conversar com os nossos consultores, né? E ter a certeza de que está comprando o produto adequado, se houver qualquer problema, as revisões são revisões gratuitas, que eles têm que vir na concessionária, então manter esse relacionamento com os nossos clientes, garantindo que o produto esteja bem arrumado, né? Esteja de acordo com todas as necessidades dos nossos clientes. Então, assim, nós pretendemos vencer esses desafios com o nosso próprio modelo de negócio, mostrando que nós somos um grupo forte, um grupo de mais de 30 anos, uma empresa de capital aberta, uma fábrica nacional em Manaus, com uma capacidade de 100 mil unidades, e uma rede de concessionárias que consegue apoiar os nossos clientes e entregar a certeza de que ele está fazendo a melhor escolha. Recentemente, um concorrente de vocês que chegou fazendo bastante alarde no mercado, que estava se posicionando de uma forma bastante agressiva, acabou não tendo sucesso na sua operação e, consequentemente, vocês chegaram quase que no momento em que eles caíam e vocês acendiam. Então, como que vocês, nesse momento, né, falam, já que a gente está mencionando sobre desafios, e esse eu acredito que seja um grande desafio pela frente, que é a imagem, como que vocês pretendem reverter esse quadro no imaginário do consumidor? É, eu acho que, mais uma vez, o próprio modelo de negócio é bem diferente do que o modelo de negócio que o nosso concorrente praticava, né? Por quê? Porque nós somos realmente uma concessionária de veículos, uma montadora, fabrica, entrega para os seus concessionários, seus concessionários têm o produto à pronta entrega, disponível para test ride, e com a certeza de que comprou, levou. E se der qualquer problema aí, trazendo, e a necessidade das revisões, ele pode voltar no mesmo local e vai ter uma equipe especializada para atender, né? Então, o nosso modelo de negócio, eu acho que é o principal diferencial. Produto à pronta entrega, test ride na concessionária e um pós-venda efetivo após a compra do seu produto. Então, o pós-venda é tão importante quanto a venda, na nossa visão, né? Como você bem colocou. Então, toda a nossa rede de concessionárias, eles só estão aptos a iniciar a operação se eles tiverem uma equipe bem treinada e peças de reposição à pronta entrega. Caso alguma peça não tenha, naquele momento que isso pode ocorrer, são alguns componentes e diversos modelos, nós temos uma fábrica e uma estrutura de pós-venda dedicada para atender a rede de concessionárias. Então, mais uma vez, o pós-venda, na nossa visão, é tão importante como a venda, como uma venda bem feita. vender o produto certo para a pessoa certa e depois essa pessoa ter a certeza de que ele vai ter o melhor pós-venda, vai ter a melhor equipe para resolver o problema e as peças disponíveis para atendê-los. A própria fábrica, eu acho que traz essa credibilidade, né, André? Porque, a partir do momento que você fabrica todos os produtos, já subentende-se que você tem as peças, né, disponíveis para atender eventual demanda de pós-venda, né? Então, a fábrica vem não só para trazer uma garantia de uma qualidade melhor, um desenvolvimento melhor, mas também dá para trazer a segurança que o consumidor precisa de que, depois que adquirir, ele vai ter um pós-venda efetivo e com segurança. Então, André, o mercado de duas rodas nacional, né, no Brasil, ele é muito específico, né? Hoje, o mercado de duas rodas de mobilidade elétrica na China, ele é absurdo, ele é gigante, mas os produtos que atendem o dia-a-dia da população chinesa, ela é muito diferente da nossa. Então, grandes players hoje que atuam na mobilidade elétrica duas rodas, eles não desenvolveram ainda produtos que funcionam no mercado nacional, né? No nosso mercado aqui, o que a gente precisa é robustez, é potência, é autonomia, né? É isso que o mercado brasileiro busca. E diferente do mercado asiático, por exemplo. Então, o nosso papel aqui é justamente desenvolver os produtos que atendam a nossa necessidade, né? Não adianta a gente ter um produto similar ao que é mais comercializado na China, por exemplo, que ele não vai atender a expectativa do nosso consumidor, né? Então, a gente acredita sim que vai existir também grandes players migrando para a mobilidade elétrica, mas nós estamos preparados para ser realmente um precursor, para ter produtos bem desenvolvidos, que atendam a necessidade do nosso cliente e uma rede de concessionárias distribuídas para que fique mais próximo do nosso consumidor, né? Então, o principal ponto aqui é justamente fortalecer os nossos concessionários, garantir que o nosso concessionário está desempenhando um bom trabalho localmente, com produtos da pronta entrega, com um pós-venda efetivo e expandir essa rede de concessionárias para estar e se aproximar cada vez mais do nosso consumidor. Então, na verdade, André, não só um engenheiro, né? Uma pessoa do nosso time que foi expatriado, que está morando na China para garantir a qualidade, o desenvolvimento de produto, mas também nós, dentro do laboratório que já existente do Grupo Multi, hoje o Grupo Multi já possui um laboratório lá com mais de 80 colaboradores chineses que fazem todo o trabalho de desenvolvimento de produto para o grupo. Entendendo a necessidade da mobilidade elétrica, nós expandimos esse nosso laboratório na China para um local onde a gente consiga fazer os testes dos produtos, de homologação de produto localmente, ou seja, com isso a gente garante uma melhor qualidade, ganha tempo, trabalha junto com os fornecedores nesse desenvolvimento de produtos. Então, na verdade, aqui não é só um expatriado, uma pessoa do nosso time que está lá, mas sim é uma estrutura completa que nós temos já desenvolvida na China para garantir esse desenvolvimento de produto. Então, o laboratório, o nosso engenheiro brasileiro, um residente, mas também um time de chineses, engenheiros chineses que auxiliam esse nosso engenheiro. Então, hoje, como nós temos um portfólio muito grande, temos desde a linha dos veículos recreativos, as e-bikes, os patinetes, até as próprias motocicletas, nós temos um público muito variado, nós temos pessoas de todos os tipos, idades e necessidades como cliente. Mas, trazendo um pouquinho para as motocicletas, a gente consegue sim ver produtos que são novos motociclistas, como a nossa scooter WS120, a própria W125, que é uma motocicleta super leve, super fácil de conduzir, como motociclistas experientes que buscam realmente uma moto com maior potência, com uma maior autonomia, como é o caso da W160S. Então, hoje, nós temos aqui soluções que atendem todos os tipos de cliente, o entrante e motociclistas entusiastas que querem viver uma nova experiência, porque, por mais experiente que seja, por mais amante das duas rodas, a experiência das motocicletas elétricas é muito nova. Então, você pode ter conduzido motocicletas a sua vida inteira, a partir do momento que você faz um test-ride numa motocicleta elétrica, você revive algo novo, então, realmente, é uma experiência muito nova. Então, hoje, nós temos a opção aqui que atende todas as personas. Rodrigo, você citou que dentro do escopo de clientes, de personas da Watt, há diversos perfis, uma vez que vocês não possuem apenas motocicletas, mas possuem uma ampla gama de outros produtos, eu quero que você fale também para que as pessoas entendam o que elas encontram numa concessionária, que não é só motocicleta, né? Ah, muito legal, André. Realmente, dentro do nosso portfólio, dentro do line-up de produtos das nossas concessionárias e da nossa marca, você encontra a linha recreativa, que é a marca Atrio. A marca Atrio já era uma marca do grupo multi, de muitos anos, que você encontrava apenas no varejo, no grande varejo. Então, nós trouxemos dentro das concessionárias VATS, a oportunidade dos nossos clientes trabalharem também com a linha recreativa. Então, dentro dos nossos concessionários, das nossas concessionárias pelo Brasil todo, tem o store-in-store, o corner da Atrio, que ali você tem a linha de patinete elétrico, a linha de hoverboards, mini-karts, as bicicletas elétricas, ou seja, com a união das duas marcas, da Atrio e da VATS, a gente garante que os nossos clientes conseguem entregar, conseguem encontrar, na verdade, tudo que existe de mobilidade elétrica no mercado, seja necessidade. Já ocorreu, inclusive, situações de um cliente vir buscando uma motocicleta e ir embora com uma bicicleta. Por quê? Porque com uma venda consultiva, com um bate-papo entre os nossos consultores e o consumidor, a gente conseguiu conscientizá-lo de que a necessidade dele era uma bicicleta elétrica e não uma motocicleta. Foi embora feliz, nos deu o feedback que realmente era aquilo que ele precisava. Então, na VATS é o único lugar que você consegue encontrar essa variedade tão grande de uma linha recreativa completa com a marca Atrio e a linha dos veículos homologados, implacáveis com a marca VATS. Então, André, aí é uma grande novidade, a nossa WS120 já está disponível em toda a rede de concessionárias. Então, hoje, só acessando o nosso site, o nosso Instagram, você consegue identificar a concessionária mais perto de você, fazer uma visita, agendar um test-ride e agora vem uma nova novidade. Não só a 120 que você vai encontrar na rede de concessionárias, a nossa W160 também já está disponível na rede de concessionárias. Então, hoje, tudo que você está vendo aqui, você também consegue encontrar em toda a rede de concessionárias com produtos disponíveis à pronta entrega para escolher qual modal que te atende da melhor maneira. Rodrigo, para que nós encerremos então esse nosso bate-papo, já quero antecipadamente agradecer a você pela gentileza de nos receber nesse ponto maravilhoso aqui que mostra bastante do empenho, da seriedade e do ânimo que a VATS com o qual chega ao mercado brasileiro, mostrando que está apostando de verdade nesse público, nesse mercado, nas pessoas que buscam por uma alternativa zero emissões. Parabéns aí de verdade e eu quero, nós estamos chegando também no final do ano, daqui a pouquinho o 2024 já está rompendo a barreira, a gente já está entrando em um novo ano e eu quero que você fale para 2024 como que você enxerga VATS e não apenas para 2024, mas o que você pode dentro do modelo de negócio da empresa falar a respeito do que vem pela frente. Mais uma vez, obrigado, né André? Obrigado a você e a Moda Adventure pela presença, pela oportunidade desse bate-papo aqui na nossa concessionária Conceito de São Paulo, né? Então, falando um pouquinho de 2024, o nosso entusiasmo é muito grande, né? Por quê? Primeiro, estamos fortalecendo ainda mais a nossa rede de concessionárias. Hoje, com quase 50 concessionários já implantados, o nosso relacionamento com eles ficando cada vez melhor, Trazendo, fazendo eventos, estando mais próximo da nossa concessionária, garantindo que eles vivam realmente todo esse avanço que a VATS, como montadora, está vivendo. E o plano de expansão segue muito agressivo, né? A gente segue avançando a nossa rede de concessionárias para que a gente consiga se aproximar cada vez mais dos nossos clientes, né? Então, seguimos com a expansão da rede, lançamento de novos produtos, primeiro trimestre do ano que vem, esperamos aí compartilhar uma novidade, vai vir um produto que com certeza vai revolucionar o mercado ainda mais. Eu acho que vocês vão gostar. Então, o entusiasmo é muito grande com novidades, lançamento de produtos, expansão da rede de concessionárias, garantindo que os concessionários atuais estão desenvolvendo o melhor trabalho junto com os seus clientes, com os nossos clientes. Eu acho que o ano de 2024 promete. É isso daí. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo, que ele tenha sido elucidativo, tirado dúvidas importantes para você que está pensando em entrar no mercado das elétricas. E, claro, eu encerro este vídeo com aquele pedido que eu sempre faço a você. Se você ainda não assina o nosso canal, por favor, o faça. Deixe o seu like, encaminhe este vídeo para aquele amigo, para aquela amiga que está pensando, está decidindo se vai comprar uma moto ou uma scooter elétrica. E, claro, deixe os seus comentários abaixo, que é sempre um grande prazer a gente bater esse papo. Eu sou o André Ramos, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!